Oi gente, tudo bem? Tudo bem? Tô começando mais um vídeo aqui no meu canal, hoje eu vou gravar pra vocês no final de tarde e à noite também vou filmar pra vocês, agora são 5h15 e eu deixei de gravar pra vocês agora, mas enfim e eu vou filmar pra vocês, tá? O meu final de dia mas eu tô filmando pra vocês pra aproveitar, porque teve bastante vídeo com a barriguinha e é isso, agora eu tô esquentando aqui um cafezinho pra eu lanchar que eu ainda não lanchei, já são 5h e pouca e aí eu vou lanchar e deixa eu mostrar pra vocês umas meinhas que eu e minha mãe comprou pro Miguel muito bonitinha, muito fofinha, gente, então deixa eu mostrar pra vocês aqui o flash pra ficar melhor, aí a gente comprou essas meinhas a gente já tirou do saco, enfim, mas tava no saquinho e tal e essa meinha é super bonitinha, sabe? Que vem com esses bichinhos assim na ponta do pé aí a gente comprou essa vermelhinha, que é muito bonitinho e essa aqui de cachorrinho, mas eu quero comprar mais pra ele depois foi 15 reais cada meia dessas, assim, 15 reais mas eu comprei porque é muito bonitinha, gente, olha isso e aí a gente comprou essas daqui, eu desliguei o café que tava febendo já aí eu comprei essas daqui mais simplesinhas comprei uma branca, uma cinza e um azul pra ele ficar em casa mesmo, porque meia nunca é demais então é isso, aí eu vou lavar pra deixar limpinho, estender gente, olha só, o Léo colocou o ferrinho aqui do berço do Miguel pra colocar o kit berço já, só que o kit berço, como eu já falei eu não sei se eu, não lembro se eu já falei aqui no canal mas a minha mãe vai colocar um dia antes de eu vir pra casa, entendeu? só vai colocar quando eu tiver na maternidade, já vindo pra casa pra não pegar poeira aí a gente lavou e colocou no saco de novo guardadinho pra não pegar poeira, não ficar sujo, enfim e aí ela vai arrumar tudo no dia que eu estiver vindo pra casa, tá? quarta-feira eu e o Léo a gente vai fazer uma faixinha aqui no quarto tirar a poeira de lá de cima do guarda-roupa porque ali em cima tem a estrada do Miguel e ali tem algumas coisas de Léo uma mala, uma televisão que tá com o visor quebrado e o Léo guardou porque ele vai consertar tá vendo? aí a gente vai tirar tudo isso espanar, tirar poeira vamos limpar esse ar-condicionado limpar tudo, 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 tudo pra deixar tudo limpinho, levantar essa cama aqui também pra tirar poeira debaixo dela, passar pano e depois é só manter deixar limpinho pra não pegar não acumular muita poeira, entendeu? quarta-feira também eu já vou colocar as coisas aqui em cima da cômoda do Miguel e aí eu faço o vídeo mostrando como é que eu organizei a cômoda do Miguel direitinho pra vocês, tá bom? então é isso já terminei de organizar tudo, tudo, tudo aqui da cômoda do Miguel então tá tudo organizadinho só falta mesmo as coisas daqui de cima e eu acho que Léo vai colocar hoje o nicho do Miguel que vai ficar nessa parede aqui mas não sei, vamos ver se ele for colocar eu filmo pra vocês e é isso, agora eu vou ficar deitada aqui daqui a pouco eu vou dar uma saídinha que eu vou comprar uma coisa pro Miguel e o filme pra vocês também falta de ar gente, são 6h40 agora eu me agasalhei, coloquei um casaco e eu tô indo ali na farmácia comprar um negócio pro Miguel e eu filmo lá pra vocês e gente, eu vou comprar o aspirador nasal do Miguel porque eu ainda não comprei e eu vou aproveitar que eu achei por aqui na frente da minha casa e vou comprar logo, sabe? pra deixar guardado cheguei em casa e deixa eu falar um pouco com vocês eu mostrei pra vocês dois tipos de óspera do nasal que é aquele comumzinho de bombim que você aperta assim coloca no nariz do nenê e aperta e aquele outro branquinho transparente que eu mostrei pra vocês que você puxa com a boca uma ponta você coloca no nariz do bebê e a outra você põe na boca e chupa tipo, suga, sabe? o ar tipo, chupa o ar enfim e aí eu comprei esse que suga o ar porque ele tem mais força pra puxar o catarro o outro não tem muita força ele não puxa muito catarro não sei explicar mas a minha médica também falou que esse aqui é muito bom então eu acabei comprando esse também eu pesquisei muito também na internet todo mundo falou muito bem dele que é esse aqui dessa marca ó esse aqui, gente e aí deixa eu abrir ele que eu mostro pra vocês mas ele foi bem carinho bem carinho mesmo tomara que ele supriera todas as minhas expectativas ele foi R$48,25 que eu mostrei pra vocês e eu comprei ele porque todo mundo falou muito bem dele a minha médica também falou que ele era muito bom então eu resolvi comprar ele e é bom porque ele vai durar bastante gente isso aqui dura pra vida inteira se você tiver cuidado e... enfim e aí eu comprei esse e vou abrir pra mostrar pra vocês pra vocês verem como é que ele é gente, ele é assim abri pra mostrar pra vocês ele é todo de silicone tá vendo? ó, bem molinho essa pontinha aqui essa pontinha aqui você vai colocar no nariz da criança e aí ele tem um buraquinho essa ponta aqui você vai colocar na boca e sugar o ar e o catarro vai sair vai entrar por aqui por dentro desse buraquinho e ficar aqui não vai vai ficar aqui dentro não vai pra sua boca tá vendo? que é só um canudinho que vai é... sai o ar e ele é bem molinho ele é todo de borrachinha pra não machucar o bebê ó, toda de borrachinha mesmo eu gostei dele e depois quando eu usar no Miguel eu falo pra vocês se ele é bom ou não se vale a pena pagar esse preço nele enfim só poderia vir num... num potinho, né? pra guardar ele não vem nenhum potinho pra guardar ele mas enfim é isso e ele é bem legal porque ele é bem fácil de limpar você tira a borrachinha limpa o catarro que fica aqui dentro e é bem higiênico também parece ser bem higiênico é isso, gente já são nove horas e eu ainda não jantei porque eu tô sem fome pra falar a verdade mas eu vou começar a preparar minha janta quer dizer a janta já tá pronta já vou comer arroz, feijão arroz com brócolis e cenoura e vou fritar um bife pra mim então eu vou fritar só o bife porque já tem arroz e feijão aí eu vou fritar meu bifinho agora que daqui a pouco eu vou jantar mas gente, olha só final de gestação eu vou contar pra vocês o Miguel nunca mexeu tanto como ele tá mexendo agora no final da gestação eu tô com 36 semanas 36 semanas e alguns dias e ele tá mexendo muito, muito, muito muito mesmo e cara tá demais muita falta de ar ele mexe muito principalmente à noite e ele não pode fazer mexer um pouquinho que já me dá vontade de ir no banheiro eu tô indo no banheiro tipo de 5 em 5 minutos de 2 em 2 minutos e é um saco ele se mexer eu tenho que ir no banheiro porque dá uma vontade louca de fazer xixi que vocês não estão entendendo mas enfim sem falar na sede que dá à noite eu bebo muita água muita água mesmo e é isso agora eu vou fazer aqui meu bife porque daqui a pouco eu já vou jantar já o Léo tá aqui em cima que ele tá jogando baralho com os amigos dele e é isso gente, vocês já assistiram esses programas de casamento tipo vestido ideal essas coisas eu assisto muito eu gosto isso aqui é a lâmpada, tá? mas olha só eu amo assistir esses programas cara, é engraçado sei lá enfim deixa eu conversar com vocês um pouco sobre minha gravidez enfim sobre a escola essas coisas falando sobre a escola a escola eu parei não tô indo mais pra escola acho que minha câmera tá suja talvez um pouco né, um pouco então sobre a escola a escola eu parei de ir porque eu não tava mais aguentando subir as rampas porque na minha escola tem três rampas que eu eu fico mais no terceiro andar e aí tem que subir uma rampa grandinha vai não é grande mas é um pouco grande e aí eu subo eu subi aquela escada morrendo já gente com muita falta de ar e aí quando eu completei os nove meses eu decidi parar não ir mais pra escola então a escola eu não estou indo mais o que mais? tô sentindo gente muita falta de ar nesse finalzinho da gestação as minhas costas estão doendo muito muito sem posição pra dormir a noite tem noite que eu passo e vou dormir lá pra quatro cinco horas da manhã sem achar a posição certa pra dormir eu viro pra um lado o Miguel mexe eu viro pro outro falta de ar enfim tá tenso as minhas costas estão doendo muita falta de ar o Miguel agora no final da gestação tá mexendo demais 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 como ele nunca mexeu acho que a partir da gestação que ele mais mexeu tá sendo agora no finalzinho tô com nove meses e alguns e alguns dias e aí ele tá mexendo muito muito mesmo a minha bolsa não estourou logicamente meu tampão ainda não saiu e a data prevista pro parto é até dia 20 do dia 20 não passa dia 20 do 9 e a gente tá bem ansioso todo mundo tá fazendo várias apostas pro data do nascimento do Miguel eu acho que até o dia 7 ele nasce eu dei até o dia 15 eu acho que ele não passa do dia 15 né mas vamos ver porque ele tá muito agitado ele tá mexendo muito muito mas enfim a minha cunhada deu até o dia 28 a minha cunhada Monara deu até o dia 28 ela falou com toda certeza que o Miguel vai vir dia 28 no caso quinta-feira essa quinta-feira agora mas não sei acho que não porque meu tampão ainda não saiu mas o tampão pode sair da maternidade também enfim né vamos ver então deixa aqui nos comentários qual dia você acha que o Miguel vem que o Miguel vai nascer então deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber a data que vocês acham e quem vai chegar mais perto da data mas enfim tô muito ansiosa já tá tudo pronto só esperando ele e é isso gente só queria conversar com vocês explicar algumas coisinhas não tô sentindo dor tipo de contração não tô sentindo mas eu tô sentindo muita pressão sabe uma pressão e a minha barriga fica muito dura de madrugada só de madrugada ela endurece muito e aí a minha médica falou que isso já é é contração de treinamento vamos falar assim e aí é isso de vez em quando eu sinto umas montadas assim sabe tipo uma cólicazinha bem fraquinha e a minha barriga fica um pouco dura mas a minha médica falou que isso é contração de treinamento que é normal tals se ficar mais intensa mais forte pra maternidade mas por enquanto tá tranquilo tá de boinas e é isso que eu queria falar pra vocês mas qualquer coisa eu vou atualizando vocês então me segue lá no instagram porque é lá que eu vou avisar pra vocês quando eu tiver pra maternidade então me segue lá no instagram tá gente é isso falei o que eu tinha que falar agora eu vou tomar banho lavar esse roxo que tá ó pura oleosidade e colocar um pijama e dormir que eu tô com muito muito sono mas o vídeo foi esse espero que vocês tenham gostado foi um vídeo bem né bem aleatório mas eu queria compartilhar um pouco da minha noite com vocês espero que vocês tenham gostado se você gostou gente aperta em gostei se você ainda não é inscrito no canal aproveita pra se inscrever e fazer parte da sua família se você já for inscrito no canal muito obrigado me segue lá no instagram como eu falei que eu vou falar lá quando eu estiver indo pra maternidade porque não tem como avisar aqui então me segue lá no instagram que é eduarda santos com dois s no começo curte esse vídeo deixa aqui nos comentários qual é a data que você acha que o Miguel vai nascer se você gostou desse vídeo enfim deixa aqui nos comentários que eu sempre tô lendo o que vocês deixam aqui e é isso um beijo e até o próximo vídeo tchau